A denúncia foi divulgada inicialmente por um canal na internet, conduzido pela jornalista Amanda Marques. No vídeo, a delegada da Polícia Civil, Lia Valleck, que atua na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, conversa com a denunciante. A vítima é uma mulher de 42 anos que denuncia um médico que na ocasião atendia em uma clínica particular de Uberlândia. Ela vai contar a história, mas isso é para te encorajar caso você, mulher, também tenha sido vítima dele ou de qualquer outro, ou de qualquer outro crime, que você acredite nas autoridades públicas, na justiça e denuncie. É muito importante não se calar diante desses crimes. Então nós vamos ouvi-la e você que está aí nos assistindo, se conhece alguém, manda para essa pessoa para que ela realmente tenha coragem de fazer essa denúncia. Nós vamos preservar a identidade dessa mulher e vamos chamá-la de Ana. A Ana vai nos contar como tudo se deu e vai falar também o quanto foi importante para ela fazer a denúncia e acreditar que esse médico será punido pelo que ele fez. Então, na primeira consulta ele já me abordou, né? Primeiro ele me fez na sondagem, eu acreditando que seria de cunho menos profissional, mas... Ana, você estava guardando uma cirurgia de quê? Esterectomia, retirada do útero, né? Que eu estava tendo hemorragia há vários meses e fui... E a minha cirurgia saiu para esse hospital. Ele atendia nesse momento num hospital particular? Isso, num hospital particular. E aí ele começou a fazer perguntas de cunho íntimo. Íntimo. Sobre sua vida sexual? Sobre a minha vida sexual. O que ele falava? Porém eu estar há muito tempo sem ter um relacionamento, ele falava para mim que ele mesmo não conseguiria ficar, ele não conseguiria ficar uma semana sem transar, né? Mas que iria me deixar pronta para me deixar profunda, que era primeiro para eu arrumar um pau pequeno e posteriormente um pau maior. E isso, na primeira consulta, já me assustou. Mas, como eu estava esperando, a cirurgia já fazia bastante tempo pelo SUS. E sua situação era crítica nesse momento fisicamente. Sua saúde estava debilitada em razão da necessidade dessa cirurgia. Você me disse que estava sangrando continuamente. Você precisava muito desse atendimento. Na segunda parte da entrevista, a mulher conta que avisou o médico de que não se sentia à vontade com o rumo da conversa. Mas, apesar disso, na segunda consulta, a importunação continuou. E eu falei para ele que aquela conversa não me deixava agradável, né? Então, aí ele levou o botão de brincadeira e na segunda consulta, a mesma coisa. Já me abordou falando sobre o tempo que eu estava sem homem, que eu precisava dar, mas que ele iria me deixar preparada para me dar muito. Então, veio a cirurgia e depois da cirurgia foi onde tudo aconteceu. Que eu fui para a consulta, né? O retorno, depois da cirurgia. O retorno e eu estive a primeira, só que no hospital. Só de imaginar que ele poderia falar alguma coisa, eu desisti e fui embora. Mas eu precisava passar, né? Finalizar isso. Mas eu cheguei no dia da consulta, o dia que tudo aconteceu, eu já entrei no consultório falando que eu estava bem, que eu não estava com nenhum tipo de sangramento, não tive corrimento e nada. E ele disse que tinha que me avaliar. Então, eu deitei e ele veio e colocou o espéculo, né? Que é para olhar a parede, para ver se a cirurgia estava tudo pronta. E ele falou que a cirurgia tinha corrido tudo bem e que eu estava muito apertadinha, que ele iria me deixar preparada para eu me dar muito. E foi nessa hora que ele tirou o aparelho, introduziu os dois dedos na minha vagina, colocou o gel e começou o ato e falando. E na hora eu estava chorando e ele não levou em consideração. E ele disse que não era para me estar achando ruim, que ele estava me deixando preparada para me dar. Que eu estava muito apertadinha e nessa hora parece que minha mente... Você se sentiu bloqueada, sem reação, né, Ana? Isso, sem reação. Não conseguiu sair correndo, né? Não. Porque é uma violência tão profunda que te paralisa, né? Isso. Me paralisou e eu... Quando eu tive força, foi quando eu olhei para o lado e ele estava com ereção. E eu fiquei com muito medo. Que as mulheres compartilhem essa informação com outras mulheres. Que as mulheres compartilhem essa informação com outras mulheres.